Fala galera, beleza? Aqui é o Helicóptero 2010, bem-vindos para mais um vídeo. Galera, eu já estou aqui com o Kahoom. Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o carro e eu também estou gravando, tá? Isso aí galera, o nome dessas novas séries vai ser Sobrevivência Farm. Ah, eu vou colocar só Sobrevivência. Tá, o meu vai ser Sobrevivência Farm. Bom, cara, se você gostar do vídeo dá like, se inscreva aí no canal. Cara, vamos já pegar madeira aqui, né? Cara, o mais bom dessa semente é que já veio uma outra floresta. Verdade. Aquela floresta do Herobrine. Do Herobrine. Então, deixa eu pegar aqui. Peguei essa árvore toda. Tá, deu o total de 6 mudeus. Dá 24. Ovelha? Pega aí, já. Galera, a gente acabou de acantar o Minecraft. É isso aí, cara. Bom, só que agora não tem mais o bug da ovelha. Não. Deixa uns animais aí pra mim também, eu também quero. Eu tô pegando a ovelha. Ah, bom. Encontrei ferro. Acabei de encontrar ferro. Você tá matando com uma espada de madeira? Nossa, mãe. Mas é porque eles têm pouca vida, um dos animais. Você tem que abrir? Eu tenho. Ah, desculpa. Eu tenho. Não tá conseguindo subir aí, né? Não. Tá. Faz uma espada pra mim que eu tô passando. Quê? Uma espada pra mim que eu tô passando. Então, calma aí. Deixa eu só pegar esses ferros. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver que eu peço no próximo ferro também. Tá bom. Cara, encontrei... Oito ferros. Oito ferros. Nossa, já? Uhum. Vai sobrar... Se a gente faz uma caça, vai sobrar um? Uma só caça, né? Uma só caça. Uma só caça, né? Vai precisar de quatorze pra gente... Eu vou quebrar minha carça também. Tá. Deixa eu matar aquela vaquinha ali. Ó, cuidado tem lava aqui, hein? Vem? Aham. Vem aqui, ó, onde eu tô. Aqui, ó. Vem aqui. Vem. Ó, lava aqui, ó. Mas cuidado pra eu não cair aí. Ó, aqui não. Cadê? Não é por cima de mais animal. Bom, eu já vou começar a pegar a árvore pra mim começar a fazer a minha casa. Vou pegar essa granola aqui. Qual? Boa. Boa. Mas, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. Porque, cara, eu não... Eu não tô gravando vídeo muito longo porque o meu gravador tá com problema. Então, o vídeo do carro vai ficar mais longo que o meu, mas... É isso aí, cara. Valeu, valeu e tchau. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando muito. Eu não tô gravando realmente. Eu não tô gravando. Vou lá. Eu não tô gravando muito bem.